boa tarde gente hoje eu vim filmar um vídeo diferente é um vídeo de uma chaca de um amigo meu que tá vendendo e eu falei que eu ia dar uma força a ele gente olha pega daqui do muro ali com água com luz internet pega são 56 metros de frente vai até lá embaixo vou filmar aqui por dentro para vocês verem olha a cerca pega de lá no cantinho ali do muro ali vem direto aqui são 36 metros de frente com 250 de fundo sendo com bastante pé de caju tem uns dois pés de piqui e ainda por cima tem riacho gente riacho no fundo olha muita sombra tem água luz todo cercado aí essa pequena chácara que o amigo meu tá vendendo e tem essa casa aqui já de apoio que é uma casa que tem dois quartos sala cozinha banheiro e tem tão fazendo mais uns dois cômodos aqui no caso ela vai ficar com mais dois cômodos esse cômodo aqui só tá faltando somente botar telhado né vem com a madeirada e botar telhado fazer piso e partir para dentro olha no caso aqui só tá faltando madeira e e o telhado né aí você vou dar um giro aqui em volta da casa para vocês verem olha essa casa aqui gente ela tá com oito metros de frente com 10 de comprimento 8 por 10 mais uma casa de dois quartos sala cozinha banheiro sendo que eu não vou filmar dentro porque a proprietária ainda tá morando aqui ela pediu para não filmar dentro quem quiser vir gostar do vídeo gostar da propriedade quiser adquirir esse terreno aqui essa pequena chácara aqui vem aqui que aí o proprietário amostra por dentro certo então bom gente vou mostrar o terreno todinho olha a gente é um praticamente a parte de cima é toda prana né bastante pé de cajueiro caju caju aqui sempre dão muito muito caju sendo que o mais interessante é no fundo que tem o riacho esse riacho aqui é é aqui essa propriedade gente antes que eu me esqueça eu esqueci de falar para vocês é aqui município de caxias do de timor aqui dá umas meia hora de timor de carro para cá e daqui para caxia dá o que umas meia hora também é uma meia hora de daqui para caxias e uma meia hora de daqui para timor então quer dizer estão no meio daqui para caxia meia hora e daqui para timor meia hora então quer dizer tá no meio de caxia e timor sendo que aqui já é município de caxias e essa propriedade que tem documento toda documentada quem adquirir pode pode ir direto no cartório com o proprietário e passar direto para o nome né tem documento né então gente é uma propriedade muito bonita onde a pessoa pode vir querer se a pessoa quiser morar se a pessoa não quiser morar a pessoa pode fazer um banho aqui isso aqui é uma grande oportunidade para quem quer investir um dinheiro olha só limpar isso aqui tudinho começar a plantar bastante pé de árvore aqui limpar lá embaixo que é o banho e faz aqui no limpar aqui embaixo que é o riacho né investir um pouquinho banho e fazer um banho aqui dá certinho ou então a pessoa quiser só para lazer também dá a pessoa que sabe só quiser morar ou ter uma propriedade para vir final de semana e manter tudo certinho limpar lá embaixo fazer aumentar lá o riacho porque quando chega no na beira do riacho ainda tem dez metros para frente então quer dizer o riacho está todo um final do terreno todos os terrenos aqui tem riacho no fundo e aqui a água não seca não seca não seca de jeito nenhum ela chega no verão ela abaixa um pouquinho só um pouquinho mas ela não seca então quer dizer a pessoa pode fazer uma represa e pode fazer um banho aqui que dá certinho e outra coisa também que eu acho que aqui também pode cavar poço tubular também não dá muito fundo não né então quer dizer gente aí ainda detalhe gente ainda tem um tanque de peixe tem um tanque aqui não tem peixe peixe ainda só tem eu acho que tem traíra né e tem um tanque de peixe aqui que a pessoa já pode usar e se a pessoa quiser botar outros peixes também então quer dizer gente tá muito bem pessoa quiser adquirir um terreno bom para investimento pessoa quer quer fazer um banho aqui tá propriedade certa da br 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 as pessoas geralmente daqui vai lá pra BR pra comprar as coisas então quer dizer, não dá 500 metros não tem comércio tem padaria tem posto de gasolina aqui pertinho tudo pertinho olha aí gente aqui ainda faz parte da propriedade esses buriti aqui tudo faz parte da propriedade quando chega aqui que tá na beira do riacho olha o riacho aí gente olha que água linda que não seca aqui a pessoa pode limpar e fazer uma coisa boa aqui então quer dizer, daqui ainda tem 10 metros pra frente pega o riacho todinho são duas entradas de água por isso que isso aqui não seca olha que linda da propriedade muito linda mesmo tem dois minador dois minador de água água que não seca olha aí água limpinha é porque não dá pra vocês verem mas eu tô vendo os peixinhos dentro da água espiabinha dentro da água olha então quer dizer gente é uma boa pra quem quer investir fazer um banho e aqui ainda tem esse tanque de peixe aqui que eles não estão utilizando mas se a pessoa quiser isso aqui faz tudo parte da propriedade gente esse pé de buritinho aqui tudo é parte da propriedade olha o riacho como é que corre aqui o riacho tá correndo não é água parada não riacho mesmo olha mais aqui perto aqui pra mostrar melhor pra vocês você não cai olha aí gente olha olha os buritinho olha o riacho olha aqui é um riacho a pessoa que comprar gente eu se eu tivesse dinheiro pra comprar com certeza eu metia uma máquina aqui afundava mais isso aqui que dá pra afundar e fazer um banho aqui e aqui gente olha é um tanque de peixe a pessoa já tem um tanque aqui esse tanque nunca secou né esse tanque aqui olha nunca secou e também se a pessoa quiser jogar uma bomba ali jogar água aqui pode fazer porque o riacho pertence ao terreno agora eu vou mostrar o limite do terreno olha gente o limite do terreno é esse aqui sobe a ser direto até lá em cima perto da casa então quer dizer daqui lá no final são 30 metros e sendo que em cima são 36 porque embaixo afinula um pouco né o terreno o terreno vem afinulando chega aqui embaixo é 30 lá em cima é 36 sendo que é 250 metros de comprimento essa base aqui também ainda pega o riacho aqui ainda vai o riacho 10 metros pra frente né aqui é tudo brejo gente olha olha a água corre aqui muito pé de buriti muito pé de buriti tudo brejo então gente é isso se a pessoa quiser quiser vir pra cá quiser comprar eu vou fazer o seguinte eu vou deixar deixar o telefone do proprietário o nome do proprietário o telefone na descrição do vídeo embaixo no primeiro comentário eu deixo o telefone do proprietário pra pessoa quiser vir aqui quiser vir conhecer quiser vir um final de semana pra cá conhecer o terreno dele aqui pode vir à vontade gente olha só é só pra vocês terem mais ou menos uma noção esse daqui é um terreno lateral ao que tá vendendo só pra vocês terem uma noção o que o proprietário desse terreno aqui fez olha ele limpou tudinho ele fez um banho aqui aqui tá sempre desse jeito a água aqui nunca seca olha que lindo então quer dizer olha aí aqui não seca nunca então quer dizer a pessoa quiser pode vir aqui pode fazer a mesma coisa do outro lado pode fazer a mesma coisa que fica terreno fica lindo eu canso de falar com os proprietários aqui se eu fosse o dono eu fazia a mesma coisa que o daqui fez olha ele limpou tudo é o mesmo tamanho esse terreno aqui é o mesmo tamanho do de lá ele limpou tudo plantou bastante planta bastante pé de manga bastante coisa e fez o que eu tô mostrando aqui pra vocês fez isso aqui isso aqui é o terreno lateral gente não vão se confundir tá tô só dando o exemplo que pode fazer do outro lado mesmo riacho que corre que vem de lá passa lá entra aqui então quer dizer pra vocês ver o que vocês podem fazer com o terreno se vocês adquirir o terreno é claro então vamos aqui gente aqui olha como eu prometi é a outra lateral da cerca olha gente essa cerca ela tá feita só até aqui mas no caso ela vai direto desde dessa dessa estaca aqui vai seguindo direto até lá no riacho essa daqui eles separaram porque eles estavam tendo uns bichos aqui que estavam soltos aqui eles botaram aqui pra separar essa cerca mas a cerca vai até lá embaixo e olha vai subindo aqui a cerca até lá em cima na casa terreno muito bom muito grande terra que é muito fértil aqui dá pra vocês plantar dá pra fazer qualquer coisa aqui dentro lembrando gente que quem tiver adquirindo esse terreno aqui vai adquirir o terreno com a casa já pronta pra morar e uma casa já de dois quartos sala cozinha banheiro sendo que estão fazendo mais uma mais um pedaço da casa lá vai crescer mais a casa ainda só falta botar a telha olha aí pra vocês verem como é que aqui já tem caju aqui dá muito caju esse ano aqui no maranhão quase não deu caju mas todo ano dá muito caju aqui deve ter mais ou menos uns dez pés de caju aqui dentro mais outro pé de caju aqui outro pé de caju é isso que eu falo aqui gente se a pessoa pegar limpar tudinho plantar pé de caju pronto porque o pé de caju faz sombra não deixa nascer mais um mato gente olha a gente tá no sítio tem cachorro cachorro que não morde ninguém mas perturba e é isso aí gente acompanha o vídeo até o final se você se interessou no sítio eu vou deixar o eu vou deixar no comentário o primeiro comentário vai ser o meu eu vou deixar o nome do proprietário o telefone o meu telefone e se você quiser entrar em contato com ele para saber preço condição de pagamento se dá desconto ou não dá eu acho com certeza a vista ele deve fazer um desconto e é isso aí você vai ter esse lindo sítio aqui tá faltando cuidar né mas quem tiver interessado tiver interessado num negócio bom isso aqui tá muito barato valeu com Deus aí se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário que é muito importante pra gente aí e vamos que vamos tchau tchau tchau